Bom dia pessoal, Sanjés, Paraná. Sanjés na luta. Tamo junto. Tá faltando um agricultor aqui com nós. Já temos bastante cidadão. Tamo aí ó. Aqui é a divisa do estado Paraná-São Paulo. Olha esse momento. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.